Hoje em vez eu quero Márcia Rosa, Márcia Rosa é culpa tão, e o que dá bom tá bom, e se dá bom pode ficar ainda melhor. Eu sou Márcia Rosa, sou muito orgulho, sou muito amor. A esperança vai continuar. O Partido dos Trabalhadores, que veio aqui prestigiar, e eu vou passar a palavra pra ele, companheiro aqui, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, acompanhando o nosso presidente Lula, a presidenta Dilma Gilmar Tato. Boa tarde, companheiros e companheiras. Com essa militância e com o governo que a Márcia fez, não tem como perder a eleição. Quero dizer pra vocês que o PT, junto com os partidos aliados, nós vamos no Brasil todo ter grandes vitórias. Por quê? Porque como Lula, que deu certo, a Dilma também tá dando certo. E aqui em Cubatão, a Márcia tá dando certo. É o que dá certo, mas o que vai derrotar. Nós vamos ganhar essa eleição com essa união. A união faz a força e queremos o melhor pra cidade, tá? Se Deus quiser, no 7 de outubro, já sabem, que eu, como candidato a vice, queria agradecer de coração a todos os candidatos a vereadores e as suas equipes, que nós precisamos dessa união. E com essa união nós vamos dar vitória, se Deus quiser. Eu quero agradecer a ter a comunidade, o carinho de todos os moradores da Vila dos Pescadores, o que nos recebeu com alegria, com carinho e com respeito. Muito obrigada à Vila dos Pescadores. Eu quero convidar a todos e a todas pra amanhã, no Vale Verde, a gente contaminar um bairro com a mesma alegria, com a mesma energia, com a mesma paixão, com o que nós caminhamos aqui hoje na Vila dos Pescadores. Tudo bem, gente? Um beijo no coração e é muito bom caminhar com vocês. Um beijo no coração e é muito bom.